Semana passada eu falei aqui sobre a protagonista da novela Pantanal, a atriz que faz a Juma, que ela disse que voltou a comer carne, que era vegetariana, que na verdade não era, que ela falava que comia peixe e tal, mas que ela voltou a comer carne vermelha por conta da novela, né? Vocês devem ter acompanhado este vídeo, tá aí no card também, se precisar, mas o fato é que eu falei naquele vídeo que a novela provavelmente iria romantizar a pecuária, que era alguma coisa que eu não iria assistir, e eu continuo achando isso, na verdade, né? Posso ser o maior pessimista do mundo, mas assim, assistir, até uma frase que eu falei lá, vocês deram muita risada nos comentários, que eu já não assistiria, agora menos ainda, porque eu não costumo assistir novelas, né? Eu reconheço que são grandes produções, um trabalho de audiovisual, assim, lindíssimo, mas eu não sou público, entende? Não sei, não bate comigo. Só que agora teve uma reviravolta, porque vazou e foi anunciado que a novela terá um personagem vegano. Então assim, olha só que interessante, eu continuo não assistindo novela, mas com certeza eu vou ficar sabendo o que vai acontecer lá, porque é que nem Big Brother, mesmo que a gente não acompanhe, a gente acaba sabendo o que acontece lá dentro. Então olha só o que a Sônia Abrão publicou lá no Instagram dela. A Sônia Abrão, que inclusive é vegana, tá? Não sei se você sabe disso, mas ela é vegana. Ela postou o seguinte, segunda fase de Pantanal, Jove, o filho de Leôncio, será vegano. O personagem a ser... Se você não sabe quem é Jove, quem é Leôncio, fica sussa que eu também não sei, tá? Mas dá pra entender mais ou menos, a gente vai chegar lá, ó. Será vegano. O personagem a ser interpretado por jesuíta Barbosa entrará em conflito com o pai, que é o Marcos Palmeira, que é criador de gado. Como se sabe, os veganos são contra a crueldade com os animais e não consomem nada que tenha essa origem. Esse conflito não existia na novela original, mas o remake traz grandes assuntos do mundo atual. Sem dúvida, o veganismo é um desses. E a vegana aqui agradece e lançou um Go Vegan ainda, hein, a Sônia Abrão. Ela sempre fala de veganismo, né? Não é o foco ali do Instagram dela, muito menos do programa dela, mas ela sempre dá uma pitada de veganismo. E já faz um tempo, já deve fazer uns 3, 4 anos já que ela é vegana. Aí nos comentários dessa publicação, eu encontrei ali um comentário da minha amiga Xuxa Meneghel. Olha lá, ela colocou assim, ó. Uau, que maravilha! Espero que ninguém venha fazer chacota sobre um assunto tão sério. Espero também que falem a verdade. Não só a crueldade que ninguém quer ver, mas sim falem das pandemias, mudança climática, tudo que vem junto com o assunto que assombra os desinformados. Eu até que nesse caso aqui tô realmente do lado aqui da Xuxa, eu tô um pouco cético com o que virá, né? Como será apresentado este personagem aí da novela Pantanal. Aliás, eu achei uma matéria também que saiu no Metro, que é aquele jornal, né, e tal. Ele colocou um trecho da matéria que diz assim, ó. Como jovem de 1990, o personagem seguirá sendo um menino criado na cidade do Rio de Janeiro. Mas, na versão de Jesuíta Barbosa, ele será um adepto do veganismo, deixando seu pai revoltado e criando muitos conflitos familiares. Já o papel vivido por Marcos Winter trazia outro conflito. O jovem seguia a etiqueta à mesa e falava de uma forma mais culta, hábitos contrastantes ao pai, Zé Leôncio, que começará a ser interpretado por Marcos Palmeira. Bom, é o seguinte, né, o Marcos Palmeira aí, que é um dos protagonistas também dessa nova versão do Pantanal, é um pecuarista, né, o centro da novela ali é sobre pecuária no Pantanal, então, o Marcos Palmeira ali, o personagem, chama Leôncio, ele é um pecuarista, né, isso pelo que eu entendi, pelo que eu li, tá, mas é isso mesmo. E um dos filhos dele é o Jove, e na primeira versão da novela, ele era diferente da família porque ele foi criado no Rio de Janeiro, não foi criado no Pantanal, ali na lida com o gado, então, ele era um jovem muito educado, falava de uma forma diferente, e o pai ficava revoltado com ele por causa disso. Nesse remake agora que tá no ar, ele vai vir da cidade do Rio de Janeiro falando que é vegano, então, assim, o conflito tende a ser muito maior, inclusive, né. Agora, resta saber como é que vai ser apresentado o veganismo, se vai colocar como um moleque mimado que foi criado com a avó no Rio de Janeiro, e aí é vegano, é coisa chata, se vai ser assim, ou se vai ser apresentado como alguém que, de fato, aprendeu coisas que o pai mais velho não sabe no Pantanal, e que vai trazer isso pra somar, né, e, de repente, até, quem sabe, aí mudar a cabeça do pai a respeito da pecuária. O que eu acho realmente pouco provável, mas seria uma grande surpresa, e eu estaria aqui pra dar os parabéns aí pra Rede Globo, pro roteirista também, que, se eu não me engano, é neto do roteirista original da novela. Mas o que eu acho realmente que vai acontecer, e eu espero quebrar a cara com o que eu tô falando aqui, é que esse cara vai vir do Rio de Janeiro, né, esse jovem vai vir, vai conflitar com o pai, mas a edição e o roteiro da novela vai fazer parecer que ele é um moleque mimado que foi criado no Rio de Janeiro, e é vegano, entendeu, e aí vem atrapalhar os negócios do pai, e vem falar coisas que não são tradicionais, que não são boas. Eu realmente espero quebrar a cara com isso que eu tô falando aqui, e farei outro vídeo aqui dizendo que eu quebrei a cara, se, de fato, eu quebrar a cara. Resta saber agora as cenas dos próximos capítulos, literalmente, né, não é só uma força de expressão. Aquela ideia do podcast que eu falei semana passada, um recadinho aqui, tá tomando forma, tá? Então vão se preparando pra me ajudar com isso, assistir ao vivo quando rolar, né, eu acho que realmente vai rolar, né, chamar mais pessoas, compartilhar, tá bom? E lógico que vai dar pra assistir depois também, né, que nem qualquer podcast. E se você tem uma empresa aí e quer patrocinar esse podcast que nem nasceu ainda, quer conversar comigo a respeito, entra em contato. Tem meu Instagram na descrição, tem tudo aí, você consegue me encontrar. E vamos aguardar, então, Pantanal com um personagem vegano. Essa vai dar pauta aqui pro canal, com certeza absoluta. Clique no curtir, inscreva-se aqui no canal, comente alguma coisa, por favor, que isso ajuda também a movimentar o vídeo aqui, tá? Semana passada eu falei batata, então vamos comentar outro vegetal hoje. Quem sabe isso não vira uma moda aqui. Comente couve. All you need is couve. Tipo aquela música dos Beatles, sabe? Um grande abraço, até breve. Tchau.